João, deixa o seu pai, o seu pai tá gravando a cidade, vamos lá nos trabalhando Devagar Cidade Tiradentes É muito maneiro, é muita coisa rústica, muito artesanato, muita coisa legal Obrigado É você mesmo que faz, o senhor mesmo que faz? Sim, eu que faço Pô, legal demais, hein? Diferente Só de metal Desenho de metal Só escultura de metal Olha de prego Olha Só de que é maluco, vinte vezes é maluco, né? Quanto tempo que é que é mesmo? Vinte vezes é maluco Ó o índio Mas o outro carro tá bem? É tudo da família É, é tudo dos vinte e dois Só que agora quando é a placa O que acontece? Dois, uma letra e depois vinte e dois Entendeu? Você vê esses carros aí, pode saber Tudo da mesma família O dois eu acho que é Tirou, tirou D, né? É D? É não, é Eu acho que é assim A, B, C, D É Aí realmente corresponde ao número, né? O um É, é Eleitora a água Aí você vai fazendo os vinte e dois Eleitora a água Tá É, é Mas não fácil Tem muita feira aqui, não É É É Tá De todo jeito, tá É É Cidade Tiradentes Muita pousada Muito artesanato Vou olhar antes Que eles falam Que é Maria Fumaça Porra, era doido Me vir aqui Hoje eu consegui vir As casas antigas Maneiras de pedra Olha aí Olha só Que porta é essa Olha a parede Olha só Muito show mesmo Olha Toda encaixadinha Engenheiro hoje em dia Não faz isso não Estudo, estudo, estudo Não faz isso não Acho que é Acho que devia ser proibido Essa charrete Mas tudo bem Deve ser uma pousada Aqui é um lugar de fazer tatuagem Um ateliê de tatu Maneiro, hein Maneiro, hein Pô, as muras aqui Estão de pedra Top demais Uma ponte Uma ponte aqui Não sei o que rio Isso Um pouco de bombeiro ali Olha a bandinha ao vivo Ali, olha Mais um charretinho Mais um charretinho Só artesanato Legal Os paninhozinhos Eu estou com medo, amor, sentem lá para tirar a porta com medo. Eu estou com medo, amor, sentem lá para tirar a porta com medo, amor, sentem lá para tirar a porta com medo.